Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 44 de Aprendendo Mais, a importância das genealogias bíblicas, parte 2. O estudo continuou grande, primando pela qualidade do estudo e para não perder conteúdo, eu tive que dividir a parte 2, então nós teremos ainda a parte 3. Introdução No vídeo 43, que é a primeira parte do estudo sobre genealogia, nós consideramos que esse assunto é ignorado por muitas pessoas. O objetivo do estudo é mostrar a importância da genealogia bíblica para o bom entendimento de diversos registros das sagradas escrituras. No vídeo anterior, nós vimos a importância da genealogia, os tipos de genealogia, comentários sobre as genealogias do livro de 1ª Crônicas, os nomes de mulheres que foram ignorados em diversas genealogias, entre outros assuntos. Veremos a seguir o índice do estudo de hoje e o conteúdo que vamos abordar. Índice do estudo, item 11. Item 11, porque a parte 1 foi até o item 10. Hoje nós vamos estudar do item 11 até o item 15. Item 11. Por que nem todos foram citados nas genealogias? Item 12, item 12, genealogias do Antigo Testamento. Item 13, genealogias do Novo Testamento. Item 14, genealogia de Mateus. Item 15, genealogia de Lucas. Item 11. Por que nem todos foram citados nas genealogias? É possível uma genealogia complementar a informação da outra. Para isso é necessário que haja um estudo aprofundado para entender bem as listas genealógicas. Item 12, genealogias do Antigo Testamento. Diversas são as genealogias apresentadas no Antigo Testamento. Algumas delas são mais simples, apresentando apenas nomes. Outras, no entanto, além dos nomes, apresentam a idade, a profissão e a quantidade de filhos. Veremos a seguir algumas genealogias encontradas no Antigo Testamento. Segue aqui uma lista de genealogias encontradas no Antigo Testamento. As referências bíblicas da direita. Genealogia de Caim, genealogia de Adão a Noé, de acordo com a linhagem de Sete, descendência de Noé no estabelecimento das nações, genealogia de Sem e Abraão, descendentes de Tera, de Naor, irmão de Abraão e de Ló, descendentes de Abraão, de Ismael e de Isaac, descendentes de Esaú, de Jacó, descendentes de Israel, Jacó. Como disse, as referências bíblicas da direita. Então, aqui nós vemos algumas genealogias que nós encontramos no Antigo Testamento. Daremos ênfase às genealogias de Primeiro Crônicas. Nesse momento, nós vamos falar mais um pouco sobre Primeiro Crônicas. Os nove primeiros capítulos do livro de Primeiro Crônicas são apenas genealogias. Os livros das Crônicas são uma expressão típica do judaísmo pós-exílico. Para sua composição, o escritor recorreu a materiais recolhidos de Gênesis, Êxodo, Números, Josué e Ruti, dos quais se extraiu as genealogias dos nove primeiros capítulos de Primeiro Crônicas. O autor também buscou informações nos livros de Primeiro e Segundo Samuel e Primeiro e Segundo Reis. Além desses, treze documentos desconhecidos por nós, mas reconhecidos pelos judeus, foram consultados. São eles. Aqui nós temos treze documentos. Primeiro, Crônicas de Gade, o Vidente. É importante destacar aqui, lembrar que Vidente, no Antigo Testamento, se refere a profeta. É sinônimo. A palavra Vidente é sinônimo de palavra de profeta, no Antigo Testamento. Não tem a conotação que tem hoje. A palavra Vidente hoje tem uma outra conotação que não se aplica ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra Vidente é sinônimo, ou seja, tem o mesmo significado da palavra Profeta. Então, voltando, número um, Crônicas de Gade, o Vidente. Número dois, Crônicas de Samuel, o Vidente. A seguir, Crônicas do Profeta Natan, História do Rei Davi, Livro da História de Natan, o Profeta, Livro da História de Semaías, o Profeta, Livro da História do Profeta Ido, Livro da História dos Reis de Judá, Livro dos Reis de Judá e Israel, Livro ou Atas dos Reis de Israel, Profecia de Aias, o Silonita, Registro das Genealogias, Visões ou Livro de Ido ou Vidente. Então, esses são os treze documentos que Exares e Neemias consultaram também para montar as suas genealogias. Essa informação foi retirada da fonte Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. O escritor de Crônicas lembra ao povo que tinha voltado da Babilônia, que a vida do povo de Israel dependia da sua fidelidade ao Senhor. Essa fidelidade não deveria ser apenas individual, mas também coletiva, testemunhada pela obediência à lei e por uma vida de piedade sincera. Fonte Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. Genealogias e Primeiro Crônicas, capítulos 1 a 9. Fala sobre os descendentes de Adão, Noé, Sem, Ismael, Abrão e Quetura. Quetura foi a mulher de Abraão, depois que Sara morreu. Ezaú, Seir, Edom, Jacó, Judá, Filhos de Davi, de Salomão, de Judá, de Simeão, de Rubem, de Gade, de Levi, descendentes de Arão, Isaacar, Bejamim. Benjamin tem um 7 entre parênteses e Manassés, Efraim, Asser e Benjamin de novo agora é o 8, porque um está no capítulo 7 e a outra lista de Benjamin está no capítulo 8. As duas listas de Benjamin de 7 e 8, elas fazem abordagens diferentes, olha só o comentário a seguir. Benjamin 8, novamente Benjamin, pois essa lista genealógica é parcialmente diferente da primeira, que está no capítulo 7, pois dá importância especial à família de Saúl e habitantes de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Então, essa é a diferença, se você pesquisar no livro de Primeiro Crônico, no capítulo 7 tem uma genealogia de Benjamin e no capítulo 8 tem outra genealogia de Benjamin. E essa dá um enfoque à família de Saúl. Também observe no slide que eu coloquei em letra maiúscula o nome de Davi e o nome de Arão. Davi para destacar a linhagem real e Arão para destacar a linhagem sacerdotal. Sugestão Depois, com calma, pegue sua Bíblia e dê uma olhada nos nove primeiros capítulos de Primeiro Crônicas, observando atentamente as genealogias. Essa sugestão vale para as duas genealogias do Novo Testamento também, encontradas em Mateus e Lucas. Veremos a seguir esse assunto. Item 3 de Genealogias do Novo Testamento No Novo Testamento encontramos apenas duas genealogias, sendo uma encontrada no Evangelho de Mateus e a outra encontrada no Evangelho de Lucas. Ambas as genealogias do Novo Testamento se referem a Jesus Cristo. É importante entender que há diferença entre elas, porque cada um desses evangelhos teve um objetivo diferente. O Evangelho de Mateus procura apresentar Jesus como rei, e por isso esse evangelista deu maior enfoque na genealogia, mostrando que Jesus era descendente de Davi. Lucas, por sua vez, escreveu o seu Evangelho para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. Sob essa óptica, ele recuou a sua genealogia, começando em Adão. Porém, o mais importante é saber que ambas as genealogias apresentam Jesus Cristo como descendente de Davi. Isso faz com que Jesus seja reconhecido como legítimo rei descendente de Davi. Item 14, a genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus é uma genealogia descendente. Ela vai de pai para filho. Eu convido a leitura dessa genealogia e de algumas outras também no decorrer do estudo, porque vai ser muito importante para que nós possamos ter uma visão diferente delas. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Enfatizou Judá por quê? Porque Jesus veio da tribo de Judá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadabe. Aminadabe é a Nasson. Nasson é Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, aquela Raabe lá de Jericó, que escondeu os espias. Então, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, este Boaz, de Ruth gerou a Albed. Olha Ruth, Ruth e Noemi. Nós temos a história de Ruth. Ruth gerou a Obed e Obed e a Gessé. Gessé gerou ao rei Davi. Ruth era a bisavó do rei Davi. Aquela Ruth que não abandonou Noemi. Ela é a bisavó do rei Davi. O rei Davi a Salomão. Daqui for a mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou ao Roboão. Olha só aqui, Roboão que provocou a divisão do reino de Israel por causa da sua má governança. Ele não quis diminuir os impostos. Então, houve uma divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. É nesse momento aqui, Roboão. Roboão gerou a Bias. A Bias é a Asa. Olha só o rei Asa. O rei Asa gerou o rei Josafá. Quantas vezes nós falamos e pregamos sobre o rei Josafá? Josafá gerou a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Aquele que Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Ezequias gerou a Manassés. Manassés que reinou, se eu não me engano, mais de 40 anos. Manassés foi cruel, ele se corrompeu, ele sacrificou seus filhos a Moloque, a Baal. Ele foi um rei que fez com que o sangue derramasse em Jerusalém. Segundo a tradição judaica, foi Manassés que matou o profeta Isaías, cerrado ao meio. Manassés gerou a Amon. Então olha só nesse slide, nós falamos dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Nós falamos dos 12 filhos de Jacó, dando destaque ali a Judá, porque Jesus é descendente de Judá. Nós falamos de Raabe, nós falamos de Boaz, falamos de Ruth, de Obed, falamos de Jessé, falamos de Davi, de Salomão. Falamos dos patriarcas, falamos da época dos juízes, falamos da época da monarquia. Tudo isso está escondido na genealogia. Vamos continuar. A monja Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Agora já se fala do cativeiro. Depois do exílio da Babilônia, lá com a ex-dras e neemias, aquele assunto que nós estamos abordando, de primeiro crônicas, as genealogias de primeiro crônicas, capítulo 1 a 9, está aqui nesse momento aqui, depois da volta da Babilônia. Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Akin, Akin a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matan, Matan a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Dê sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia é 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então ele fez três blocos de 14 gerações, sendo que algumas foram omitidas aqui, tá irmãos? Algumas foram omitidas. Observação 1. Veja como fizemos um passeio sobre a história de Israel. Passamos pela época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, sobre a época dos reis, e também foi mencionado o exílio na Babilônia. Há comprovações de lacunas nessa genealogia, com algumas gerações que foram ignoradas. Mas o importante aqui é demonstrar que Jesus veio da linhagem real, ou seja, da linhagem do rei Davi. Jesus é da raiz de Davi, filho de Davi. Jesus é um legítimo sucessor do trono de Israel. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso a gente ter essa visão, essa percepção, que as genealogias nos garantem, baseados desde informações do Antigo Testamento. Considerando-se a genealogia de Cristo provida em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, percebe-se uma lista numericamente simétrica, com 13 blocos de 14 nomes cada, mas com a supressão de pelo menos 4 nomes, Pois o verso 8 não menciona os reis Acasias, Joás e Amazias, que reinaram depois de Jeorão e não-Jorão, e antes de Uzias. E o verso 11 deixa fora o nome de Jeoaquim, filho de Josias e pai de Jeconias. Então, aqui mostrando que há algumas lacunas na genealogia, como nós temos falado durante os estudos, que é comum que haja lacunas de tempo, de gerações nessas genealogias. Invalida as genealogias? Não, não invalida. Observação 2. Vimos na genealogia de Mateus que Jacó gerou a José, marido de Maria. É interessante observarmos em Lucas que quando o anjo anunciou que Maria conceberia, referiu-se a ela como uma descendente de Davi. O texto bíblico diz assim, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas capítulo 1, versículo 32. Nós falamos aqui que Jesus enredará o trono de Davi. Dessa forma, concluímos que tanto José como Maria eram descendentes de Davi. Jesus é o legítimo descendente de Davi. Jesus é um legítimo herdeiro do trono. Reconhecido como rei. Legítimo rei. Item 15. A genealogia de Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 28. A genealogia de Lucas parece muito mais completa e foi provavelmente a genealogia biológica de Maria. Por isso, vemos a ascendência biológica de Jesus a partir de Davi e de Adão. Seria de se esperar que Lucas iria querer dar-nos uma cadeia completa de vincular Jesus biologicamente com Davi. Mas, desde Adão até Davi, ele usa fontes do Antigo Testamento que têm lacunas. Como nós vimos, é comum que haja lacunas nas genealogias. Muitas gerações podem ter sido omitidas porque não estavam de acordo com o interesse do escritor bíblico. Conforme temos considerado, já em outros estudos, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. É Deus por meio do Espírito Santo, inspirando os escritores bíblicos. Nós temos aproximadamente 40 escritores bíblicos. Mas, nós temos um autor, um autor da Bíblia, é o Espírito Santo. Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou os seus escritores para poder fazer os registros bíblicos. Genealogia de Lucas é uma genealogia ascendente, de filho para pai. Vamos ler com calma essa genealogia? Ela é longa, mas vale a pena nós extrairmos informações aqui. E é interessante que é na genealogia que nós temos a informação que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Olha só a importância da genealogia de Lucas. É a única informação que nós temos que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Vamos ler. Então, vamos ler. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er, Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este, filho de Jonã, Jonã, filho de Eliakim. Há muitos nomes aqui, às vezes desconhecidos, nós não conhecemos bem a pronúncia, mas para o registro do estudo, dá para a gente conduzir desse jeito. Eliakim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natan, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, Este, filho de Salá, filho de Asrom, Asom, Nasom, filho de Aminabe, Aminabe, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este, filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Aqui nós estamos, na época dos patriarcas, não é? Este, filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este, filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfachade, Arfachade, filho de Sem, este, filho de Noé, filho de Lameque, Noé, Filho de Lameque, Lameque, filho de Metuzalém, Metuzalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarede, Este, filho de Malaléu, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, E este, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Acima, é filho de Naasson. Houve um erro ali de digitação, mas que eu já corrigi. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. O Evangelho de Lucas apresenta a lista dos antepassados de Jesus, remontando-se até Adão, para destacar que Jesus se solidarizou com toda a raça humana. Aqui se percebe a perspectiva universal de Lucas. Lucas fez uma abordagem mostrando a humanidade de Jesus, a ascendência de Jesus, que ele é descendente de Adão. Sendo assim, apresentado aos gregos como filho do homem. Observação importante. Um livro do Antigo Testamento, quando é mencionado no Novo Testamento, está recebendo um atestado de reconhecimento como escritura, como autoridade de escritura. Quando Jesus fez referências aos tempos de Noé e aos tempos de Sodoma, por ocasião de sua vinda. Quando Jesus se referiu a serpente no deserto. Quando Jesus disse que estaria no coração da terra, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Jesus estava atestando a autoridade desses livros como escritura reconhecida. As genealogias do Novo Testamento também conferem essa autoridade aos livros citados. Quadro resumo do estudo, item 11. Por que nem todos foram citados nas genealogias? Esse foi o que nós trabalhamos a partir do item 11 no estudo de hoje. Por que nem todos foram citados nas genealogias? Apenas os chefes de família mais importantes eram mencionados nas listas que tratavam do passado mais remoto, que é o passado mais distante, muito distante. Em algumas listas, alguns nomes podem estar presentes e foram omitidas em outras listas genealógicas, por causa do objetivo do escritor bíblico. Item 12. Genealogias do Antigo Testamento Diversas são as genealogias apresentadas no Antigo Testamento. Algumas delas são mais simples, apresentando apenas nomes. Outras, no entanto, além dos nomes, apresentam a idade, a profissão e a quantidade de filhos. Na primeira parte do estudo, vídeo anterior, nós consideramos a importância das genealogias de primeiro crônicas, pois era o momento de reorganização nacional, pois o povo tinha acabado de retornar do cativeiro da Babilônia. E, novamente, nesse vídeo, nós reforçamos essas genealogias de primeiro crônicas. Não só no primeiro vídeo, como hoje também, nesse vídeo, porque é realmente uma informação muito importante. Item 13. Continuando o quadro resumo. Genealogias do Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos apenas duas genealogias, sendo uma encontrada no Evangelho de Mateus e a outra encontrada no Evangelho de Lucas. Ambas as genealogias do Novo Testamento se referem a Jesus Cristo. É importante entender que há diferenças entre elas, porque cada um desses Evangelhos teve um objetivo diferente. Rei para os judeus e filho do homem para os gregos. Mateus apresentou Jesus como rei para os judeus. E, para os gregos, Lucas apresentou Jesus como filho do homem. Observação sobre os quatro Evangelhos. Eu gostaria de dar essa ênfase, que não faz parte do estudo, mas, como nós falamos a respeito de Mateus e Lucas, eu gostaria de deixar registrado aqui uma observação sobre os quatro Evangelhos. Presta atenção, que interessante. Mateus foi escrito para os judeus e apresenta Jesus como rei. O objetivo de Mateus é convencer Jesus como rei, que ele veio da linhagem de Davi. Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo. Os romanos não aceitariam Jesus como rei. Olha só que interessante. Marcos escreveu para os romanos apresentando Jesus como servo. No contexto histórico do Novo Testamento, o mundo estava sendo dominado militarmente pelo Império Romano. E, nesse contexto, ao escrever para os romanos, Marcos não poderia apresentar Jesus como senhor, como rei. Para alcançar os romanos, Marcos apresentou Jesus como servo. Então, uma estratégia de Marcos, apresentar Jesus como servo para alcançar os romanos. Lucas foi escrito para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. A cultura humanista grega valorizava o homem, até nas obras de arte com a estética, a simetria, a beleza, a perfeição e o realismo. A cultura humanista dos gregos valorizava o homem. E, na arte grega, isso também era visto com esculturas bem feitas. Os deuses gregos e outras esculturas gregas eram dotadas de realismo. Onde você observa esse realismo? No semblante da estátua, o olhar da estátua, nos cabelos, nos dedos bem feitos, os contornos dos músculos. Tudo isso para trazer realismo para as obras dos gregos. Então, o grego trabalhava com realismo, com perfeição, com beleza, com simetria, valorizando o homem. Então, diante disso, o que Lucas fez? Lucas apresentou Jesus como filho do homem, alcançando na abordagem que os gregos entenderiam. Então, olha só que interessante. Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos. Não poderia apresentar Jesus como rei. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Por quê? Porque os gregos valorizavam a cultura humana, humanista. Valorizavam o homem. E Lucas era grego também. Então, ele falou para os gregos, para os seus compatriotas, nessa linguagem, apresentando Jesus como homem. É interessante ter essa percepção dos evangelhos. João é considerado evangelho universal. E foi escrito para todo mundo, apresentando Jesus como filho de Deus. Então, não sendo repetitivo, mas para a gente poder entender um resumo dos evangelhos, Mateus foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos foi escrito para os romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem, filosofia dos gregos, as artes com realismo, simetria e beleza. E João escreveu para todo mundo, apresentando Jesus como filho de Deus. João é o evangelho universal. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Item 14. A genealogia de Mateus. Abordamos a época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, a época da monarquia e da divisão do reino com Roboão e o período do cativeiro babilônico. Passamos também por juízes. Há lacunas nessa genealogia, mas o seu objetivo era mostrar que Jesus Cristo tinha a linhagem real, sendo descendente de Davi, legítimo herdeiro do trono, rei de Israel. José e Maria eram descendentes de Davi. Também vimos sobre isso. Item 15. A genealogia de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 28, parece ser mais completa, mostrando que Jesus é descendente de Adão, pois Lucas apresentou aos gregos como filho do homem. E também registrou sua linhagem real como descendente de Davi. Lucas também apresenta Jesus como descendente de Davi. As duas genealogias, tanto a de Mateus como a de Lucas. Como vimos, muitas gerações podem ter sido omitidas nas genealogias, porque ao escritor não interessava fazer os seus registros, pois não atendia aos seus objetivos. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 44 de Aprendendo Mais, a importância da genealogia bíblica, parte 2. Esse vídeo continuará no vídeo, esse conteúdo continuará no vídeo 45, com a parte 3, porque o estudo ficou muito grande. Mas eu não quero perder conteúdo, eu quero trazer o máximo de informação possível, para que nós possamos aprender bastante coisa sobre genealogia, genealogia bíblica. Confira as playlists na descrição do vídeo, eu vou montar a playlist sobre o assunto, a importância da genealogia bíblica. Assim, quando você visitar a playlist, a importância da genealogia bíblica, você terá os três estudos em sequência. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a todos juntos.